Música Ai, e não mais Poderé tenerte outra vez Estarei aqui Estarei aqui O juro, só o amor Hará que regreses a mim Estarei aqui Estarei Luchar Pelearé E tendré de novo Amor Estarei aqui Estarei aqui Amor Se voltiéramos Hasta el principio Intentarei Cambiar Lo que matou Nuestro amor Orgullo Es la barrera Tan fuerte Que no atravesare No habrá No habrá oportunidade De volver a empezar Eu te amo Eu te amo Confiar Confiar en mi amor Otra vez Estarei 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 E E se voltiéramos Hasta el principio Hasta el principio Intentarei Campear Lo que matou Nuestro amor Orgulho é a barrera, a forte que não atravessarei Não há oportunidade de voltar a começar Se voltemos até o início Intentarei a cambiar o que matou nosso amor Orgulho é a barrera, a forte que não atravessarei Não há oportunidade de voltar a começar A forte amor A forte amor A forte amor Quero a tua amor A forte amor A forte amor Quero a tua amor A forte amor Quero a tua amor A forte amor Quero a tua amor Quero a tua amor Quero a tua amor